Nós voltamos agora com o quadro Política em Debate Especial. O entrevistado de hoje é o pré-candidato ao Senado, Lissauer Vieira, do PSD. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Carlos Magno, Fernando Arcanja, a todos os telespectadores do Goiás Record. É um prazer falar com vocês. Boa noite. Olha, nós temos pelo menos três candidatos que gostariam de ter o apoio do governador Ronaldo Caiado na candidatura ao Senado. Ronaldo Júlio é um deles. Como é que está essa disputa e por que o senhor acha que poderia ser o candidato do governador? Eu tenho uma ligação de amizade com o governador Ronaldo Caiado. Todos vocês sabem a situação que ele pegou o Estado de Goiás nos últimos anos, no ano de 2019, quando assumiu o Estado. Participei ativamente do processo de recuperação do Estado de Goiás. Criei um vínculo com toda a sua base aliada, seus secretários, auxiliares de governo. Hoje o PSD, que é um partido grande a nível de Estado, está próximo do governador Ronaldo Caiado pela minha, pelas minhas mãos, pelo trabalho que nós fizemos. O PSD é um partido grande e que tem toda a legitimidade de disputar essa vaga ao Senado. Então, nós estamos conversando, lógico, respeitando todos os outros pré-candidatos. Sabemos do potencial de cada um, mas eu tenho certeza que pela experiência que eu tive, pelo trabalho que eu fiz e desenvolvi, ao lado da gestão do governador Ronaldo Caiado, participando ativamente de todas as ações do governo, e a Assembleia nunca se furtou, voltou matérias importantes e esteve sempre presente ao lado do governador. Então, é por isso que eu tenho a convicção que tenho o melhor preparo, as melhores propostas e conheço a realidade do Estado de Goiás para ser o pré-candidato da base aliada e depois das convenções, lógico, homologar essa candidatura. E se o senhor não for o escolhido? O senhor optaria por uma candidatura à bolsa? Olha, eu sou defensor, juntamente com o meu partido, de candidaturas exclusivas e únicas dentro da base. Agora, nós vivemos em um país democrático, infelizmente temos, sim, insegurança jurídica em todas as áreas, na área da legislação eleitoral não é diferente e se tiver candidaturas avulsas a gente vai respeitar. Mas sempre mostrando e debatendo com a população o meu potencial, o que eu conheço desse Estado e tenho certeza que a população conhecerá cada vez mais o perfil da nossa gestão, não só como presidente da Assembleia, mas como um deputado que participou da recuperação fiscal do Estado de Goiás. E o senhor segue também acompanhando a linha do presidente Bolsonaro? Seria um candidato do Bolsonaro? O Bolsonaro tem um candidato aqui, mas o senhor tem simpatia pelo presidente ou depois da ruptura, praticamente a ruptura do governador com ele, o senhor não está mais nessa linha? Primeiro que eu não considero que o governador teve ruptura com o presidente Bolsonaro. O governador Ronaldo Caiado sempre foi um político de direita que defendeu quem trabalha, quem produz, um político que sempre combateu a esquerda na nível nacional, não só aqui em Goiás. Segundo que eu sou também uma pessoa ligada à direita no país e aqui no Estado de Goiás também. Então, sei e entendo que o presidente tem outros pré-candidatos, tem as preferências dele e respeito isso, até porque eu quando fui candidato a presidente da Assembleia Legislativa não tive apoio do governador Ronaldo Caiado. Eu respeitei isso, ganhei a eleição e uni, dei as mãos e unimos as forças para poder recuperar o Estado de Goiás. E pode ter certeza, mesmo não sendo o candidato oficial do presidente Bolsonaro, nós teremos toda a condição de apoiá-lo aqui e lá no Senado trabalhar por um Brasil mais justo, melhor e que defenda os interesses da nossa sociedade. Nas últimas pesquisas, o pré-candidato Marconi Perillo aparece com alguma vantagem à frente dos demais. Se ele confirmar a candidatura, qual vai ser a estratégia para enfrentá-lo? Olha, nós precisamos pensar Goiás para frente, o que passou, passou. Goiás precisa de mais, Goiás precisa de honestidade, de transparência nos seus atos. A gestão pública não é para bandaleira, para coisas erradas. Eu não tenho dificuldade nenhuma em enfrentar, respeito qualquer pré-candidato e adversário nesse pleito eleitoral. Agora, Goiás precisa mais. Nós precisamos pensar para frente, olhar para frente, ver o perfil de cada candidato e o passado dessas pessoas que já geriram o Estado. E já geriram o Estado, já tiveram as oportunidades, agora nós temos que pensar para frente. E tenho certeza que o meu projeto, o nosso nome, a nossa história, se encaixa com a realidade atual do Estado de Goiás. Então, não tenho preocupação nenhuma, zero de preocupação com qualquer pré-candidato, inclusive com o ex-governador, que já teve a oportunidade de provar o seu trabalho e agora nós precisamos de sangue novo representando o nosso Estado no Senado Federal. Mas a entrada dele, essa reentrada dele no cenário político daqui de Goiás, porque ele andava meio sumido, do Marconi Perillo, cria um impacto e muda esse jogo político até a eleição, não? Que impacto que traz? Eu vejo como, com naturalidade, ele, uma pessoa que foi um político no Estado de Goiás, saiu sim desgastado, foi rejeitado nas urnas à última eleição no pleito de 2018, todos nós sabemos disso, foi rejeitado pela população do Estado de Goiás, está tentando voltar. Vejo que a população é sábia, saberá escolher, não esqueceu o que aconteceu no passado, e vai saber as propostas e o melhor para o Estado de Goiás. Volto a falar, nós temos que ter responsabilidade com o nosso voto. O Senado Federal são oito anos, o erro no voto vai oito anos de arrependimento para a população. Então eu participei, junto com o governador, desse processo de recuperação, uma gestão de transparência, de equilíbrio, de honestidade, é isso que nós precisamos em pessoas públicas. Então eu não quero aqui discutir o passado, mas a população saberá avaliar o passado de cada pré-candidato e de cada pessoa que colocar o seu nome à disposição da sociedade. E a experiência na Assembleia capacita o senhor para o Senado? Totalmente. A minha experiência como gestor da Assembleia Legislativa, nós demos uma nova dinâmica para as votações, nós participamos ativamente sob a minha gestão, com todas as ações do Estado de Goiás, com o processo de recuperação fiscal, votando matérias importantes, pautando matérias importantes. A Assembleia teve uma produtividade enorme nesses últimos anos, sob a minha gestão. Concluímos uma sede que estava há 17 anos paralisada, entregamos benefícios para a sociedade, participamos ativamente de reuniões no interior do Estado, aproximamos de fato a população do Poder Legislativo. E é isso que nós queremos fazer no Senado Federal, é trazer também o dinamismo, a forma de trabalhar para nós podermos alcançar o cidadão. Um senador da República não pode se esconder atrás de oito anos de mandato e às vezes aparecer de seis em seis anos só no período pré-eleitoral. Ele precisa estar próximo dos municípios, ele precisa dar celeridade nas votações e nós vamos fazer isso como o senador da República, podem ter certeza. Isso, exemplo do que eu fiz aqui na Assembleia Legislativa, que está aí para todo mundo acompanhar. Deixa eu voltar aqui uma questão mais polêmica também, um companheiro seu de partido, o senador Wanderlán Cardoso, acena com apoio a Bolsonaro e ao major Vitor Hugo, que é o candidato Bolsonaro, que é o governo do Estado. Isso não racha o partido, não racha a convivência com seus aliados? Não, o PSD está muito focado na pré-candidatura ao Senado, que é o meu nome. O senador Wanderlán Cardoso foi um dos que me convidou e foi um entusiasta da minha filiação ao PSD, e agora, há dois meses atrás. Então, tem uma boa relação com ele. O partido está muito coeso, muito focado e muito fechado na nossa pré-candidatura ao Senado e também, logicamente, eleger deputados federais e estaduais, que é importante para a sigla. Rapidamente, o senhor reconheceu ser de direita, mas tem candidato demais de direita. Isso vai gerar uma disputa muito grande, não? Não, não concordo com isso. Eu acho que cada um tem os seus propósitos, as suas propostas, o seu perfil. Todo mundo pode debater as suas ideias e os ideais e a população que vai avaliar. O tempo está acabando aqui, 15 segundinhos, né, Magno? Cravado. O senhor já veio outras vezes, já está bem doutrinado com o tempo. Muito obrigado pela vida do senhor aqui. Boa sorte na campanha. Obrigado. Obrigado a toda a população, todos os telespectadores. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado.